E a partir deste mês, a partir de março, a cidade de Garopaba, no sul de Santa Catarina, se transforma em um ponto de encontro para os amantes do cinema e do meio ambiente. O Cineclube Mecas chega ao Raiz Centro Cultural com uma programação gratuita de filmes do Brasil e do mundo. O primeiro trabalho selecionado para a exibição será o filme Não é uma Escolha, que traz a temática da segurança alimentar e nutricional. Mais do que uma exibição de filmes, a proposta do Cineclube é transformar a experiência cinematográfica em um processo de aprendizado, reflexão e construção de público. Cineclube é um lugar onde se reúne amigos, né? Se reúne gente que você gosta, gente que está próximo de você, para assistir um filme, né? E assistir um filme que tenha algum propósito, né? No nosso caso, a gente vai trazer para essa primeira exibição, aqui no Raiz Centro Cultural, em Garopaba, é o primeiro Cineclube que eu tenho notícia, que é realizado aqui na cidade, vai trazer um filme sobre alimentação, sobre essa pegada de uma alimentação saudável, e vão participar alguns chefes de cozinha que vão ajudar a gente a discutir esse propósito, né? Que se alimentar bem. A iniciativa, inédita na cidade, é um projeto contemplado pelo Prêmio Catarinense de Cinema e busca reunir e formar novas audiências, além de fomentar a troca de informações e a cultura local. A seleção de filmes aborda a temática ambiental em diversas nuances, promovendo amplo debate sobre temas vitais para o planeta. São dez filmes, tá? Mais ou menos um por mês, é de março a outubro, tá? Sempre intercalando. Um filme, depois o filme tem uma roda de conversa. O outro é uma oficina de formação. O que é a oficina de formação? Uma oficina que vai discutir um pouco mais técnica do filme. Vai aproximar as pessoas da realização do filme. Isso é para formar público. O Cine Clube Meca oferece, além das exibições gratuitas, debates com especialistas e oficinas de formação, proporcionando um espaço completo para o aprendizado. Nesta primeira edição, o chefe especialista em alimentação natural, Marcelo Domingues, é um dos convidados para a troca de experiências. Acho que essa situação de pós a visualização do filme e a gente poder estar contemplado, discutindo, dialogando, trocando experiências entre pessoas que lidam dentro desse empenho que é a questão da alimentação, em especial ainda na questão de audiovisual. Eu trabalhei como documentarista, tenho alguns filmes documentários e acho que vai ser um casamento muito bacana a gente conseguir fazer esse ponto e contraponto no bom sentido de quem está voltado à questão do audiovisual, das imagens, dos filmes e quem está voltado também à questão da nutrição, da alimentação. A programação completa do Cine Clube Meca, que vai até outubro, pode ser consultada no Instagram, meca.oficial__, como está na tela. Para os fãs de cinema, o que dá para adiantar é que todo mês um novo filme, um novo debate, vai enriquecer as noites de Garopaba, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável. Acho que esse tipo de oportunidade que nós estamos tendo de fazer esse diálogo, de fazer esse debate, após o filme, vai enriquecer, em especial quando se fala nessa questão assim, como é que nós podemos divulgar isso, como é que nós podemos fazer educação alimentar para as pessoas. Está aí a oportunidade, que é através de vídeos, de filmes. A primeira edição do Cine Clube ocorre nesta quarta-feira, dia 20 de março, a partir das 7 da noite. O Raiz Centro Cultural está localizado no bairro Ambrósio, na rua Viúva Maria Antônia dos Santos, número 1110, ao lado do GG Materiais de Construção. Bom, para o Raiz é uma honra, poder, uma alegria receber o Cine Clube Meca, porque o Raiz trabalha, desde maio do ano passado, com educação e cultura, discutindo também sustentabilidade, justiça social. Então, receber o Cine Clube está dentro do nosso escopo, do que a gente se propõe como projeto social. O Raiz Centro Cultural VI O Raiz Centro Cultural VI O Raizengrodimicado Obrigado.